O Guaisto, o Amor dos Twylo. Até o Guaisto aqui, um dos maiores kudaristas de Anguaila. Entre os maiores também. Príncipe, eu sei que tem um pessoal que te assiste e só sabe dos memes que tu fazes. Eu queria muito saber também de onde é que surgiu o nome, os vossos nomes artísticos. Tipo, seu Januário, como é que surgiu, como é que saiu do Januário para o Príncipe Ouro Negro? Como é que saiu do Presidente de Gasolina? Como é que ficou isso? Até o nome do grupo também, Namair. Na minha Raua. Quê? Na minha Raua. Tu perguntou o quê? Ah, tá, 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 tá.